O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, recebeu uma moção de parabéns proposta pelo vereador Derli Maier de Chapecó. A homenagem tem o objetivo de reconhecer os serviços prestados pelo parlamentar, inclusive quando esteve à frente da Secretaria de Estado da Agricultura. Mereceu essa homenagem por tudo que tem feito para a nossa região uéz catarinense e como político sério dentro da capital, dentro da Assembleia. Então, a região oeste catarinense e Chapecó, o nosso município, ganhou de ter um deputado que representou tantos anos naquela região. O deputado Moacir Sopelsa destacou a importância da homenagem e reconhecimento. O teu trabalho tem que ser voltado para as pessoas e quando você recebe uma homenagem dessa, não tem coisa mais feliz do que isso. O político que trabalha com lealdade, com sinceridade, com transparência, que tem seriedade nas suas ações, a coisa mais importante que ele leva é a gratidão das pessoas.